Música Visitas rudes lá fora Ava, nós estávamos... Não te vimos entrar Foram lá fora hoje? Tem um sentimento estranho crescendo pelas ruas Eu ouvi os gritos As mortes de Avogos e Fritzwee irritaram muitos Torçamos para que a bússola esteja entre os ofendidos Eu não duvido, mas estamos prontos para ele? É hora de focar na bússola Juntar o que sabemos e pôr na mesa Isso Deixamos voar o dardo de plumas Esprememos a tinta de uma sanguessuga Agora aguardemos Tensos feito lobos Que o mestre do rio retorne E vingue seus guerreiros Ora, ora Tem o dom do hidromel de Odin O que está pensando, Estou? Sabemos que a bússola é marinheiro Um capitão franco E ele não vai gostar de saber que tem um furo no barco dele Digamos Com a morte da sanguessuga e da flecha Ele vai querer retaliar Mas não sabemos quando e como Fora isso, o sujeito é invisível Um covarde, se quer saber Queimem no inferno, malditos pais Estamos presos Tem outro jeito de sair? A torre Tem uma janela que não conseguiriam alcançar Vou subir Você encontra uma saída Ainda temos muitos anos Vamos Ainda temos muitos anos Me ajudem com isso Estou tentando Pare Maldito Maldito Tive uma vista da cidade lá do telhado. Tem uma nova flotilha no porto. A bússola. Maldito. Se usássemos os espringales que Hades nos construiu, podíamos fazer chover flechas nos invasores. Acho melhor flanquear e contornar esse exército até os barcos. Se cortarmos a cabeça desse monstro, será mais fácil derrotar os homens da Ordem. Quero aqueles pringales do nosso lado. Vou com você, estou. Lá na muralha. Vamos redirecionar os disparos. Seja o que acontecer, isso acaba hoje. Que Deus guie nossas espadas e nos proteja. Não seja imprudente, pequena voz. Te vejo quando estiver feito, Erick. Pode confiar. Me siga teus muralhas, Eivor! Eles não terão chance. Me siga teus muralhas, Eivor! Me siga teus muralhas, Eivor! Você me tirou um abraço. Então esse é a pússola. Grande para cruzar o oceano. Ninguém vai levantar um dedo para ajudar seu mestre? Desafiadora, até o fim. Desafiadora, até o fim. Desafiadora, até o fim. Você vai governar essas cinzas? Subjugar o povo aos seus caprichos e necessidades? Você tem poder aqui. Poder que conquistou. Eu concluí meu trabalho em London. Já basta. London é só o começo. Minha ordem alcança mais longe do que seus barquinhos. Nunca esqueça, Trigger, velho amigo. Um homem no mar pode ter ouro e glória. Mas ele é sempre escravo das marés agitadas. Nós somos essa maré. Nós somos uma garota. Por que estamos comendo? Vou procheidinhas. Música Lundam, resiste! Aí está você. O Drenger, que temos que agradecer pela boa sorte. Como estou? Metade afogado e metade queimado? Nenhum dos dois. E muito melhor pelo sangue na sua espada. A bússola morreu. Lundam é sua para destruir ou reconstruir. Vamos reconstruir. Vamos reforçar os muros, reunificar as famílias. E tentar usar menos madeira, mas mais pedra. Inoportuno, Erk. Queria um momento para rezar. Vamos rezar juntos. Até nosso próximo encontro, sei que ouvirão meu chamado se for necessário. Você veio para London procurando um amigo, Euron. Encontrou dois. É, Brogan. E você merece isso. Um bracelete de prata para o seu poleiro. Era de Trigger antes de ele me presentear. Acho que você tem todo o direito de usá-lo agora. Me comoveu, Erk. Usarei com orgulho. O que é isso? O que é isso? O que é isso?